Eu só faço coxa de frango assim agora, com tempero incrível e uma bela apresentação. Tenho aqui 6 coxas de frango e vou temperar com 2 colheres de sopa de maionese. E já clica no botão curtir e compartilha essa receitinha com seus amigos. E deixe nos comentários, eu amo receita é fácil. Pimenta calabresa a gosto. Vou adicionar também meia colher de chá de gengibre em pó, uma colher de chá de colorau, sal a gosto e coloque também meia colher de chá de curry, que vai dar um sabor muito especial nesse frango. E me conte aí de onde é que você está nos assistindo, porque assim que terminar esse vídeo, eu vou lá responder todos os comentários e te agradecer por ter curtido e compartilhado nossa receitinha. Prontinho, já misturamos bem e agora em uma travessa vamos acrescentar azeite e colocar as coxas de frango. Vou colocá-las viradas ao contrário de uma para a outra. Adicione agora um gomo de calabresa fatiada em fatias compridas. Vou colocando assim entre os frangos e em seguida vou colocar bacon também, que fatiei da mesma forma que a calabresa. Acrescente também uma cenoura fatiada. Os amores, vocês não tem noção do quanto fica gostoso esse frango assim. Vou acrescentar agora batatas bolinhas fatiadas ao meio. E a quantidade pode ser a gosto. Espalhe as batatas por cima do frango. Adicione tomate cereja a gosto, mas se você preferir pode ser o tomate normal picadinho. E para finalizar vou colocar cebolinha verde aqui por cima. Agora vamos colocar um papel alumínio aqui por cima e levar ao forno a 250 graus por 40 minutos. Prontinho, já passou os 40 minutos. Agora vou tirar o papel alumínio aqui de cima e com a ajuda de um pincel de silicone vou molhar as batatas com o molho do frango. E vamos voltar para o forno para dourar as verduras e o frango. E olha isso meus amores, que delícia! Simplesmente incrível esse sabor. Fica tão gostoso que todo mundo vai te pedir a receita. E se você chegou até aqui, é porque você está amando as nossas receitinhas. Então posso te pedir um favorzinho? Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Conto com todos vocês e desde já agradeço muito. E quero aproveitar para mandar um grande beijo para Marilu de Jesus Castro, que nos assiste da Holanda. E também para Socorro Sarmento, de Manaus, no Amazonas. Muito obrigada pelo carinho, meninas! Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!